Eu vou falar pra você Último lugar Vamos ver se é a 458 Ela tá representando aí É... A cultura automobilística, né? Bora Ó o caminhão Esse aí é doido, ó Armaria ou modo online Tá meio doido, hein? Esse carro tá teletransportando aqui, ué Olha aí Que isso, rapaz? Tá meio zoado isso aqui, não tá, não? Ih, essa especial ali Aqui, eu acho que não vai... Ó Olha lá, ó Eu tenho que frear Porque senão... Ó, ia haver um Viper do lado aqui Eu tenho que frear Porque é perigoso o cara É... Usar meu carro... Olha isso Usar meu carro como... Né? Pra ajudar a fazer a curva Que isso tá pegando aqui E aí Ah... Ai? SORRY Essa Ferrari aqui Tem um vídeo no canal dela De tonagem Eu fiz ela com o FRF Eloy Vamos ver se o Eloy vai pro Forza Horizon 5 também O Eloy quando ele foca no jogo O bicho é brabo também Olha as posições Que eu tô largando Zé Se isso aqui não é pra pegar O Forza de porrada Bora Você tá freando aqui pra que Cabeça de de ovo Me derrubaram aqui Ai meu Deus do céu Hamilton Hamilton Do nada Eu não entendi aquele toquezinho no freio Que ele deu ali não Ai ai Não Hamilton foi de corrida Ali é Porra Que ultrapassagem foi essa mano Caraca Brian Linda né Essa ultrapassagem Limpíssima Eu grudado no freio E virando o carro E o carrinho virando de boa Esse carro aqui É brabíssimo Vou largar em primeiro É isso mesmo é Ixi O médio em segundo Cadê Biel Tem um gringo aqui ó Que o nóis chamou Ele é brabo na S2 Muka Bora todo mundo De mini Deixa eu ver Eu acho que eu tenho A tonagem de um mini Pode ser Pode ser Vou fazer um evento de mini Então Pronto Campeonato mini Pedro Oi Pedro Salve Beleza meu querido Boa noite pra todo mundo Aí gente O mini é da hora Bora Bora mad É mad É mad Bora mad A muca largando na frente aqui Vai dar trabalho Pros cara Vixe O Bielzão ali Já Bielzão já Tá em segundo Ai 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 Biel está na cola Já está na alça de mira Já estou escutando O barulho dele O que você está falando? Ademir? Depois eu te dou Depois eu vou ver O ADM para você Vamos correr Essa corrida Cabe um jogador Cabe um jogador Beleza Bora O clima está lindo O carro está maravilhoso Para andar Um grip do caramba Um grip Pivei Pivei Cuidado Imagem O carro está maravilhoso O carro está maravilhoso Salve Muga Salve meu querido Tamo junto Vê se não consegue acompanhar o Mad O Mad O Zai Game fala é Mad Zai Game chama o Mad de Mad Zai Game Que corrida massa hein Como tá as gata na academia É o careca ainda tá perdendo muito Eu nem passo perto do careca peidão Academia tá Hoje tava devagar Quase ninguém Acho que eu vou trocar de academia Não vai culpar a minha tunagem não Que você errou sozinho Vai culpar a minha tunagem Como é que A tonagem tá boa Mas sem o motor V12 do Forza Não tanca não Que que foi isso aí Mad Ô Mad Que que foi isso aí Man Tchau 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 Tchau